Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Carmen e a videoaula é sobre álgebra e sequências matemáticas. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo compreender a diferença entre incógnita e variável. Também estudaremos expressões algébricas equivalentes e sequências matemáticas. Você sabe a diferença de incógnita e variável no estudo da álgebra? Já observou que existem sequências com padrões de formação? O X da questão. Sabemos que a álgebra é muito usada na resolução de situações problema. Para isso, usamos as letras para representar valores desconhecidos. A letra é chamada de incógnita quando ela é utilizada assumindo um único valor e valor que pode ser calculado. Ela é chamada de variável quando ela pode representar diversos valores, ou seja, o valor pode variar, mudar. Vamos ver uma situação um problema para comparar variável e incógnita. José juntou 42 reais e observou que ainda faltavam 26 reais para comprar duas blusas de mesmo preço da loja que ele gosta. Qual é o preço de cada blusa? Ao escrever essa situação na forma algébrica, a letra estará representando uma incógnita ou uma variável. Vamos ver. O elemento desconhecido do problema, nesse caso será incógnita, é o preço de cada blusa. Vamos representar usando a letra X e escrever uma equação que traduza essa situação. Como são duas blusas, usaremos 2X, ou seja, o dobro do valor X. Como ainda faltam 26 reais, vamos escrever menos 26. Então a expressão será 2X menos 26 igual a 42. Nesse caso é possível calcular e descobrir o valor de X, por isso chamamos de incógnita. Vamos ver uma outra situação. Uma blusa custa X reais e um short custa Y reais. O valor desses dois produtos juntos é 68 reais. Representando na forma algébrica, X mais Y igual a 68. Diferente do exemplo anterior, eu não tenho como ter certeza o valor de X e de Y, porque vários números quando eu somo dá 68. Por exemplo, se o X for 30, então o Y é 38. Se o X for 20, então o Y será 48. Se o X for 28, então o Y será 40. Nesse caso, chamamos X e Y de variável, pois esse valor pode variar, mudar. Vamos ver agora sobre padrões em sequências. Qual é o padrão? Em matemática, quando temos um conjunto ordenado cujos elementos seguem um determinado padrão, dizemos que esse conjunto corresponde a uma sequência, por exemplo, a sequência de numeração de casas de uma rua. Veja a sequência de imagens que mostra cubinhos de madeira empilhados. Observe que a disposição deles e a quantidade seguem um padrão. Na primeira imagem, eu tenho um cubo. Na segunda imagem, eu tenho três cubos. Na terceira imagem, eu tenho seis cubos. Na quarta imagem, são dez cubos. Mesmo sem ver a quinta imagem, podemos deduzir qual será a quantidade de cubinhos que haverá nela, pois da primeira para a segunda, eu aumentei dois. Da segunda para a terceira, eu aumentei três. Da terceira para a quarta, eu aumentei quatro. Então, para a próxima, eu devo aumentar cinco unidades. Então, seria um mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, que é quinze cubos. Observe a sequência de bolinhas contidas em quadrados, logo abaixo. Eu tenho aqui vários quadrados. Posso observar que a primeira corresponde a um elevado ao quadrado. Um vezes um é um. A segunda imagem é dois elevado ao quadrado, porque dois vezes dois é quatro. Na terceira imagem, três elevado ao quadrado, que é três vezes três, nove. E na outra imagem, quatro elevado ao quadrado, que é igual a quatro vezes quatro, que é dezesseis. Existe regularidade na sequência de bolinhas. O número de bolinhas é sempre a posição que ele ocupa na sequência, elevado ao quadrado. Agora, vamos ver a equivalência de duas ou mais expressões algébricas. Duas ou mais expressões algébricas são equivalentes quando todas resultam em um mesmo valor numérico para qualquer valor admitido para a variável. Por exemplo, se eu tenho a expressão algébrica 2x mais 4 e a expressão 2, que multiplica x mais 2 em parênteses. Se eu admitir como x igual a zero, na primeira expressão algébrica, 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Na outra também, colocando x como zero, eu tenho que primeiro resolver o que está dentro de parênteses. 0 mais 2, 2. 2 vezes 2, 4. Mesmo resultado. E se eu pegar nessas expressões e colocar agora x igual a 1? 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. Na outra expressão, eu vou pegar e colocar x como 1. Resolvo o primeiro parênteses. 1 mais 2, 3. 2 vezes 3, 6. O mesmo resultado. Independente dos valores admitidos à variável x, os valores obtidos nas duas expressões algébricas são iguais. Então, elas são equivalentes. Vamos ver agora através de um exemplo. A professora de matemática de Lucas e Mateus deu uma sequência numérica para que escrevesse uma expressão algébrica. A sequência era 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Lucas indicou a expressão n mais 2 mais n mais 2. Mateus indicou a expressão 2n mais 4. Qual dos dois acertou? Vamos verificar. Neste caso, os dois fizeram corrimamente, pois as expressões algébricas são equivalentes. Verificando. No lugar de n colocando 0 na primeira expressão algébrica, o resultado final é 4. Na outra expressão, se eu colocar n igual a 0, o resultado final também é 4. Vamos testar com mais um número. Se n for igual a 1, substituindo na expressão algébrica, o resultado final é 6. Na outra expressão, com n igual a 1, o resultado também é 6. Então, essas expressões algébricas são equivalentes. Pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Acessem o portal Conexão Escola, façam a atividade proposta para testar seus conhecimentos e até mais! Acessem o portal Conexão Escola,